A polícia militar de Maringá apreendeu um menor de 14 anos, acusado de praticar roubos contra estudantes de um colégio. O menor é morador no Jardim Verão, em Sarandi, e utilizava uma pedra para agredir as suas vítimas. No início dessa semana, o adolescente roubou uma estudante e fugiu levando este aparelho celular que foi recuperado pela polícia. Na delegacia, o menor, em entrevista à reportagem, confessou os crimes. Eu pegava pedra ali e batia nela com a pedra para ela me dar o celular. Você agredia as vítimas, então? Se elas me deram o celular, eu agredia. Você usava só pedras? É. Há quanto tempo você está praticando roubos ali em frente da faculdade e do colégio objetivo? Há uns três dias, duas semanas. Você quer pegar dinheiro e celulares, é isso? Isso. Você sabe que a maioria dos alunos, das alunas que estudam ali, tem dinheiro? Sim. Você sai de Sarandi, do Jardim Verão, para cometer roubo em Maringá? Isso. Você acha certo isso ou não? Não, senhor. Você só tem apenas 14 anos, é isso? Isso. Mora com quem em Sarandi? Com a minha avó. E os seus pais? Meus pais faleciam. E por que esta vida louca? Não, não sei, senhor. E hoje você conheceu a polícia militar aqui de Maringá? Isso. A equipe do Marcelo Frank, o Rambo? Isso. Você já sabia dele em Sarandi, mas nunca tinha conhecido? Não. E agora, está aqui na delegacia, como que vai ficar a sua situação agora? Não sei, senhor. Vai voltar a praticar roubo ou não? Nunca mais. Não compensa, né? Não. 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 E agora,? E aí